Eu acho que a gente precisa de um novo recomeço. De repente, sei lá, a gente sair, comer alguma coisa, dar um mergulho na piscina aqui depois, conversar um pouquinho, né, trocar uma ideia. Não, eu puni a bandeira da Paris, eu já estendi, faz muito tempo. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu marcar um encontro aqui que vocês estão esperando muito. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tô com o contatinho ativo de uma morena que eu andei trolando. Ela me trollou, eu trolei ela e a gente acabou se entendendo depois de tudo isso. Em um último vídeo que teve aqui no canal, ela veio aqui no portão de casa, ela veio e queria falar comigo, queria pedir desculpas pra mim. Inclusive, ela queria até entrar pra dentro de casa. Aí vai saber... Não estou armada. Vim na paz. Sai aí pra gente conversar. Eu vou sair, vou falar... Não tem ninguém aqui, pode olhar, por favor, confia em mim. Ah, mas como que eu vou saber que não tem ninguém? Olha, eu sei que eu já dei motivo pra você não confiar em mim, mas você também já deu pra eu não confiar em você. E eu vim em paz, eu vim numa boa. Sai aí pra gente conversar. Calma aí, eu vou sair fora, eu não confio em você não, viu? Posso entrar então na sua casa? Muita gente comentou que eu não gosto de mulher, por isso que eu não deixei ela entrar aqui pra dentro de casa. Só que vocês têm que entender o seguinte, quem comentou isso. Ela veio um tempo atrás com dois primos dela aqui e os caras, mano, me pegou pelo pescoço. Você tá achando que é mentira? Olha isso aí. Ela resolveu na porrada. Não vai resolver nada na porrada, não. Falei pra ela que eu vou tirar e não vai tirar. Não tem crise. Só que ela tem que ter paciência, quer que tire na hora. Não vai tirar agora? Não vai tirar. Então, peraí, você me dá um tempo. Me dá só um tempinho. Chicão, segura o bicho aí. Vem cá, rapaz. Segura que ele é folgado. Vem cá, rapaz. Segura. Vem cá, irmão. Vem cá. Vem cá, irmão. Vem cá. Isso. Isso. Não vai apagar? O que você tá fazendo? Peraí. Você vai apagar isso aqui, cara. Isso. Olha aqui, ó. Isso mesmo, prima. Só falando, ninguém ia acreditar, não é mesmo? Só que depois de tudo isso, eu resolvi, mano, dar uma chance pra ela. Eu resolvi perdoar ela porque ela me perdoou. Eu errei. Ela errou. A gente errou, tá ligado? Então, por isso, mano, eu resolvi dar essa chance pra ela. Eu só não deixei ela entrar por causa do que aconteceu mesmo, por questão dos primos dela, mano. Porque os caras estavam pra maldade, o pessoal, mano, queria arrumar a encrenca. E de encrenca, eu tô correndo, eu tô caindo fora. Então, tô em paz com ela. Tô em paz com ela e hoje eu vou combinar de sair com ela. Porque se ela disse que queria conversar comigo, queria se desculpar e queria até entrar aqui pra dentro de casa, eu fiquei meio assim, né, de deixar ela entrar. Porque vai que dava no que deu antes, né? Vai que dava alguma coisa. De repente eu abri o portão e vinha aqueles primos dela, né, mano? É complicado. Mas como a gente se resolveu, hoje eu vou ligar pra ela. Vou marcar um dia pra gente sair. Quero ver um dia que eu possa sair com ela e, de repente, até trazer ela aqui em casa, né? Muita gente quer que eu coloque ela aqui, ó, na piscina. Ó a piscinona aí, ó. Muita gente quer que eu chamo ela pra dar um tibum aqui, mano, de biquíni, tá ligado? O pessoal tá na maldade. Vamos fazer o seguinte? Vamos ligar pra ela? Vamos ver o que ela tem pra dizer pra gente. Vou conversar com ela um pouquinho, né? Vou tentar dar aquela amolecida no clima, porque, mano, vocês viram que o clima no último vídeo foi bem tenso, né? Foi um clima bem tenso assim. Então, vamos ter que quebrar isso. Vamos conversar com ela na moralzinha. Vamos ver se ela vai aceitar sair com a gente. De repente, né, até dar um tibum aqui na piscina. Vamos tentar, só tentando pra gente saber. Afinal, um não a gente já tem, não é mesmo? Bom, chamando, né, mano? Vamos ver se vai dar certo. Talvez eu vou conseguir, né? Vamos ver se vai dar certo. Chamando. Atende, atende. Caramba, essa aqui não vai entender. Alô? 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 Oi. Oi, é o Mike. E aí? Mike? Que Mike? Que Mike? Esqueceu de mim? Olha, moça, você tá ligando de número restrito, se você não falar logo o seu nome, eu vou desligar. É o Mike, pô. O Mike? Deixa eu ver aqui falar comigo essa semana, você já esqueceu de mim? Ah, Mike, nossa, pegou de surpresa, desculpa. É que eu tinha excluído o seu número antes de eu ir aí te pedir perdão, né? Senão eu poderia ter feito isso por telefone, mas como você, como eu tinha excluído, né, que a gente tinha brigado, eu tava sem seu contato. Sério? Achei que você já tinha esquecido o meu nome, eu falei, ah, acho que ela já nem lembra mais de mim, né, na altura dessa do campeonato, né? Porque... Porque eu não deixei nem se entrar, né, aquele dia? Nossa, você me desculpa, viu, meu, que eu tava um pouco assustado, sabe? Com medo de mim, né? É, não de você diretamente, mas, né, cê sabe, né, seus primos. Não, eu fui de coração mesmo, fui de boa, pedi perdão pra você, pra gente selar aí a paz aí, né, porque eu não gosto de ficar, a gente se conheceu num clima tão bom, né, eu não gosto de... Tinha que selar outra coisa, né? Exato, isso não é bom pra ninguém, né? Deixa eu tirar do mundo, é cacete. É, não é, não é, não é, briga, é um negócio que não leva a nada, não é mesmo? Sabe, eu acho que, tipo assim, a gente tem que lutar por um mundo com mais amor, né? Um mundo com mais beijo na boca, um mundo com mais abraço, né? Tem razão. É. Eu fiquei muito surpreso com a sua ligação, porque você não deixou nem eu entrar, nem quis sair pra me dar uma... Então, eu achei que cê tava com seus capanga, seus primos, seus primos parece capanga do Pablo Escobar, né, da série lá. Eles são grandões, né? Eles são grandões, os caras parecem um gruardo à roupa. Cê nunca mais chama eles e nada que eu tiver por perto, que se eu ver eu vou sair correndo cinco quilômetros, sem olhar pra trás. Não, não vou mais não. Mas aí, o que que cê anda fazendo de bom? Cê anda saindo muito? Ah, eu saio pouco, né, porque eu sou dançarina, eu trabalho com dança, então eu tenho tempo a descansar, eu descanso, eu saio muito pouco. Cê é dançarina. Nossa, então cê dança bem. Ah, eu tô bem enrolada. É. Acho que dançam, né, me pagam pra isso, né. É, o louco. Então cê já é profissional, então. Sabe dançar funk? Funk cê dança também? Danço também. Dança funk. É, que legal. É. É raro, né, uma pessoa saber dançar funk, uma mulher de Deus dançar funk, né. É, eu... Porque muita só se chacoalha ali mesmo. É, tem um moço que só pula, né. É, eu danço em banta baile, então eu tenho que dançar do bolero ao rock'n'roll, né. Nossa, meu, que problemão, né, tudo isso aí que aconteceu com a gente, sabe. É, a única parte ruim de tudo isso é que não sobrou nenhuma lembrança só minha e tua, né. Um negócio assim, eu e você. A única coisa que eu lembro, assim, é da coisa ruim. Eu acho que, tipo, a gente tinha que escrever uma coisa boa por cima, né. Porque, nossa, foi tanta coisa ruim que aconteceu. Pois é, é que assim, foi um provocando o outro e daí a raiva foi aumentando e a gente tem também um lado. É, viu, sabe o que eu acho? Eu acho que, tipo assim, tem que relevar, né, tem que relevar. Mas eu acho que a gente tinha que marcar de fazer alguma coisa mesmo, né. Se você pediu desculpa, eu vou pedir desculpa também, sabe. Eu acho que a gente precisa de um novo recomeço, né. Acho que a gente precisa de uma coisa legal. Então, eu acho que, de repente, sei lá, a gente sair e comer alguma coisa. Dar um mergulho na piscina aqui depois. Conversar um pouquinho, né, trocar uma ideia. Não, eu, por mim, a bandeira da paz eu já estendi faz muito tempo. Só que quando eu fui lá pedir perdão, você ficou meio... Você não confiou em mim, né. Então, mas é... Eu entendo, né, eu entendo você também. Vamos sim, dessa vez não é lançado. É que naquele momento eu tava muito preocupado, entendeu. Eu não tinha muito o que eu fazer, né. Eu não vou agir, assim, por pressão, né. Só porque você tava ali no portão. Então, por isso, eu fiquei um pouquinho assim. Mas, sei lá, se você tiver de boa esse final de semana, a gente pode... ou então até durante a semana, não sei. A gente pode sair, comer alguma coisa. Depois a gente vem aqui em casa, né. Dar um mergulho na piscina, comer uma carne. Claro, vamos sentar, vamos conversar, ficar na boa. Então a gente, sei lá, podia ficar bêbado também, né. E outra, a gente se conheceu um fazendo bondade pro outro. É. Aí depois um fazendo maldade pro outro. Tem até medo da terceira parte, né. Começou um fazendo bem pro outro. A segunda, um fazendo trollagem. A terceira. A gente vai fazer bem de novo pro outro agora. É, o bem. O bem sempre vence. É, o bem sempre vence. É, é, é. É verdade. Verdade. Mas, viu, vamos sair essa semana então. Vamos dar um rolê de moto. Aí come um lanche por aí. Depois a gente vem aqui, dá aquele mergulho na piscina. Você vai fazer o que sábado? Sábado, eu tenho que ver lá. Eu não sei se eu vou trabalhar no sábado. É. Preciso dar uma olhadinha. Mas aí qualquer coisa, se eu for trabalhar no sábado, no domingo eu tô de foda, tranquilo. É, quase todo sábado você trabalha ou todo sábado? Quase todos os sábados. Hum, entendi. Ah, então domingo é melhor, né. É, domingo é mais tranquilo pra mim, né. Daí, né, pega um domingão de sol, né, vem aqui, dá um mergulho na piscina. Ó, sim. Come um açaí. É importante assim. Tem umas mangas ali no pé do fundo também, se você quiser umas mangas. Tem umas mangas, gosta de manga? Eu gosto. Gosto de manga. Mas assim, Mike, o que eu quero é ficar numa boa, sabe. Quando o ano tá aí, a gente guarda o que ficou de bom e o que não foi de bom serve de experiência pra gente. Sim, né. Tem que pegar tudo que é de ruim, deixar pra trás e aproveitar as coisas boas, né. Isso mesmo. Eu tô muito feliz, assim, com a sua ligação, sabe. Não é por que tanta gente gosta de você, porque você tem um coração bom, né. Porque se você não prestasse, ninguém... Não, não presta. Tem esse carinho por você, né. Aham. Fazer o que, né. Agora, viu. Final de semana, então, né, se vê. Vamos, vamos ver final de semana. Vai ser legal, então, hein. Vai ser sim. Sem armação, né. Não, sem armação. O negócio é eu e você, você e eu, nós quatro. Combinado, então. Beleza, então. Ó. Beleza. Se cuidem, linda. Beijão, hein. Me cuido, sim. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Aí, rapaziada. Mano, que engraçado, hein, velho. Ô, rapaziada do céu, mano. Não é que ela aceitou mesmo? Não é que ela aceitou mesmo, tá ligado? Rapaziada, eu tô meio de cara. Porque eu não achei que, tipo, que ela ia dar lado, sabe. Vocês viram que eu usei algumas cantadas, assim, mano. Bem de pedreiro mesmo. Tipo, eu, você, você e eu, nós quatro. Pá. Tá ligado? Bem de pedreiro mesmo isso aí. E, mano, eu acho que vai dar certo. Final de semana a gente vai sair. Agora, vamos ver se vai dar certo de eu fazer o seguinte. De eu gravar um vídeo com ela, pulando ali na piscina. Não sei se eu vou conseguir. Não posso garantir. Mas, vou pedir a ajuda de vocês, deixando muito like nesse vídeo. Pra gente trazer mais vídeos aqui. Pra gente tentar trazer a morena aqui pra casa. E filmar, né. E conseguir filmar, porque é muito difícil filmar as coisas escondidas. E, seja o que Deus quiser, mano. Deixa o likeão aí. Vou colocar a metinha aqui, ó. De 50 mil likes nesse vídeo. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal. Meio dia e seis horas da tarde. Todos os dias. Todos os dias. Então, ó. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Beleza? Bom, gente. Por hoje, é só. Eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.